E aí pessoal, tudo beleza? José Augusto aqui, professor de canto e de vários instrumentos aqui da Cromática Escola de Música e hoje eu vou passar para vocês alguns exercícios de tratamento para fenda vocal ou fenda glótica. Algumas pessoas têm perguntado acerca de algumas sequelas causadas pela Covid, algumas pessoas que tossiram bastante e as pregas vocais também ficaram muito inchadas, né? Então, eu vou estar passando aqui alguns exercícios para vocês. Vou deixar recomendado aqui também um outro vídeo que tem outros exercícios também para fenda vocal, ok? E peço para vocês também que se esse conteúdo for ajudar vocês, se inscreve aí no canal e deixa um like no videozinho para mim, tá bom? Vamos lá então pessoal, eu vou passar três exercícios aqui bem básicos para vocês treinarem. Eu vou fazer aqui primeiro na escala masculina, depois eu vou fazer também na escala feminina, tá bom? A gente vai trabalhar com letras fechadas, tá? Para a gente fechar essas pregas vocais, tá bom? Eu peço para que vocês não façam outro tipo de exercício, se as pregas vocais de vocês estiverem estressadas, né? Se vocês estiverem bem roucos, então espera, tá? Para dar uma melhorada para depois vocês começarem a fazer, tá bom? E não coloquem outro tipo de exercício junto com esse aqui, tipo exercício de aquecimento, de alongamento, tá bom? Então, vamos lá então, primeiro exercício a gente vai trabalhar com a letra B, ok? Então vai ser a letra B mudo e a gente vai fazer essa escala, lembrando que é a escala masculina. Então vai ficar, ó. E a gente vai subir, ó. E a gente vai subir, ó. E isso, perfeito. Então eu fiz aqui em uma escala completa, ok? É da voz masculina, né? Vamos lá então para a voz feminina. E a gente vai subir, ó. E a gente vai subir, ó. E a gente vai subir, ó. Beleza, pessoal. Perfeito. Então fizemos aqui a escala masculina e a feminina. Vamos lá para a nossa segunda letra. É a letra Z, tá? Então a gente vai trabalhar com Z, escala masculina. Começando no Lá, tá? Subiu. Opa, vamos de novo. Opa, vamos de novo. Opa, vamos de novo. Perfeito! Então, vamos lá para a escala feminina. Começando no Fá, ok? Colocar o feminino. Subir. Voy. 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 Perfeito Terceiro e último exercício Letra G Lembra de fazer esse bicão aqui Para fazer esse exercício Vamos lá Escala masculina Escala masculina Escala masculina Isso, vocal feminino Vamos lá, bem rapidinho Isso E depois E depois E depois E depois E depois E... 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 Isso aí, pessoal. Perfeito. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Como eu falei, se te ajudou em alguma coisa, dê um like e inscreva-se no canal. Direto eu vou estar postando vídeo aqui relacionado sobre a saúde vocal para pessoas que cantam e para pessoas também que não cantam. Porque tudo, a patologia vocal serve para todas as pessoas. Então o tratamento também serve para todas as pessoas. As que cantam e as que não cantam também. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!